Boas pessoal, hoje venho aqui fazer o unboxing e configuração do novo iPad 9.7 de 2018. Na caixa só temos um cabo Lightning, alguns panfletos e um carregador de 10W. Este carregador vai nos permitir carregar um pouco mais rápido o nosso iPad. Este iPad tem a novidade de trazer o chipset A10, que era o chipset do iPhone 7. De resto é praticamente igual ao anterior. Vai ser um pouco mais rápido, mas é praticamente igual ao outro. Ligação Lightning, temos o Power Button e o Jack e os botões de volume de cima e baixo. Temos uma câmera de 1.2 megapixels à frente e de 8 megapixels atrás. Um microfone. Podem ver a construção é a mesma do iPad 2017. Temos um ecrã de 9.7 polegadas. Temos 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Vamos ligar o iPad. E vamos então agora à configuração. Quem tiver um iPhone ou um iPad com iOS 11 ou superior, pode optar por fazer a configuração rápida e assim passar todas as aplicações e contas de um dispositivo para o outro. É um processo muito simples e muito rápido. Só temos que digitar o código do antigo. E pronto, o processo inicia-se. Automaticamente eles sincronizam-se. E vão passar todas as aplicações para o novo iPad. E vão passar todas as aplicações para o novo iPad. E por fim, vamos fazer aqui o emparelhamento do Apple Pencil, que é a grande novidade de este novo iPad de 2018. Obrigado pessoal, fiquem bem, subscrevam e comentem. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.